Oi gente, esse é o primeiro vídeo do meu canal, o décimo terceiro vídeo do meu canal, o décimo terceiro primeiro vídeo do meu canal, pra quem não entendeu eu gravei um monte de vídeo, todos eles eram errados, eu espero que esse não dê também. Eu tô dando um fonezinho da Samsung aqui, que vem com tablet, e vamos lá né, eu vou não dar pizza, porque eu amo pizza. Eu amo pizza, mas eu não gastaria minha amizada em pizza. Então é um, nunca sei o que é tão fone de pizza. O menino é grande, eu não sei. Minuto. Sabe o cocô? Os caras, tipo, colocam os niques mais estranhos. Eu jogo a Gary, mas tem pra Ambrod, é um cocô, tava demais. E eu não tenho PC, nem tem o que pareça, o que eu tenho tem estragado. Tem, tem, tem um monte de cara novo. Boa! Slowbomb, tem nesse cara. Ah não. Não, Zé não. Ah, o cara tá invisível. Quando eu fico invisível, eu sempre uso a mão. Eu, esposa, eu. Quando... Quando... Eu fico invisível, eu sempre uso a mão, porque, como... Boa! Eles colocam muito pouco tempo. E eles quebram uma pizza com uma picareta, velho. Não tem muito sentido isso. Esse é o método que os homens das cavernas usam pra cortar uma pizza. Pra sair na usa desgranou. Desgranou. Ui, quase derrubei o cara. O que é isso? Que explica. Pra mim, o jogo da semana MCPS. Derrubei. Ah. And I, yeah, will always love... Ah, hacker. Ou o meu tá bugado, ou o cara é hacker. O meu cara é hacker. Tipo, quebrei. Ah, não. Slomes. 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 O cara me tocou uma bomba de slomes. O que é isso? É, baby. Boo. Que engraçado. Toma essa. Caramba. And I, yeah. Nossa, baby. Caramba, ela ganhou o negócio. Tá, agora eu vou no do boli, porque o boli... Eu não gosto do boli, mas eu vou no do boli. Ele não gosta de boli. Eu. Eu já tenho uma intro para o meu canal, porque eu baixei o pack de outros. Esse daqui eu vou morrer. Ah, não. Sai, não, Zé. Mãe, tá bugando. Pô, esse cara aqui é hacker. Pra nem que acordar atrás de mim também. Eu lembro que na... No Sky Wars, a Lifeboat da 0.5, os caras te baniam da partida por nada. Era horrível. Tipo, tu tava lá ganhando bem de boli e te baniam do zero. Ah, vou pular aqui, que se dá ali. E Spliff é tipo, ou minigame. Eu gosto de Spliff. Pô, os caras são muito hackers aqui. E eles colocam os tipos, os nick mais estranhos da face da terra. A Gary também tem um... Tá na minha lista de... Usernames mais zoados. O meu nick também tá nessa lista. Era Nutella, meu nick. Cara, Nutella é muito bom. Ô, 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 bugou. Ô, bugou. Falando que era o Burnie que mexia, seu caramba. Você vai morrer. Você vai morrer. Ô, cocô. Ô, que hacker. O cara é muito hacker. Ai, droga. Eu pulei. Vai ter vídeo. Todos os dias. E a hora... Acho que pelo menos no início do canal, vai ser a hora aleatória. Até eu decidir uma hora, provavelmente. Essa quinta-feira não vai ter vídeo. Porque eu tenho um passeio na escola. E eu tô louca pra ir, que vai ser o dia inteiro. Eu vou ter que acordar às seis da manhã. E eu não acordo nessa hora, não. E não, eu não fico acordada a noite inteira editando o vídeo. Porque eu baixei, tipo, um editor muito fácil. Foi por ele que eu editei a minha intro. Desgraçado. Ai, o negócio ainda é bem rica do server. Obrigado, Lifeboat. Te amo. Esse é o meu server. Eu vou entrar nele. Porque não tem que logar e não tem que ficar cortando. Por causa da senha. Acabou os créditos dali de CC. Maravilha. E eu acho que eu vou pra outro jogo agora. Ou eu acabo com o vídeo. Estou confusa, não sei o que eu quero fazer. E eu vou tocar ali numa música de fundo aqui. Apesar que eu posso fazer isso em condição. Então, não vou falar agora. É, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Aqui, né? Aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal. O app que eu tô gravando é esse daqui, ó. Esqueçam todos esses quatro primeiros. Esse mob vem aqui. Eu não sei falar ele. E nos vemos no próximo vídeo. Se inscrevam no canal. E... Falou!